Dia de Treinamento, lançado em 2001, rendeu um Oscar de Melhor Ator para Denzel Washington, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro e também foi indicada ao MTV Move Awards na categoria de Melhor Vilão. Sem esquecer também da atuação impecável de Ethan Hawking, que foi nomeado para o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Nesse vídeo, você vai conhecer um pouco dos bastidores desse filmaço, as participações especiais e os problemas da equipe de produção em gravar nos subúrbios da Cidade dos Anjos. Segundo o diretor Antônio Fuqua, antes mesmo das gravações começarem, os personagens de Alonso Harris e Jake Hoyt não eram para terem sido interpretados por Denzel e Ethan, mas sim por Samuel L. Jackson e Matt Damon. Isso porque em julho de 1999, foi revelado que L. Jackson e Damon teriam sido contratados para estrelar o filme, com esperanças de iniciar a produção em algum momento até o final daquele ano. Por uma razão ou outra, esses planos fracassaram, o que abriu a porta para Washington e Hawking entrarem para liderar todo o show e fazerem juntos uma atuação espetacular. Além de Matt Damon, até mesmo o rapper americano Eminem foi cogitado para interpretar Jake no lugar de Ethan Hawking. Muitos problemas aconteceram durante as filmagens, e um deles durante a produção do filme, o elenco esteve no meio de um confronto entre duas gangues de Los Angeles. Isso porque partes do filme, incluindo a cena final, foram filmadas no beco sem saída de Palmwood Drive, também conhecido como The Jungle, na área de Baldwin Village em Los Angeles. Durante uma entrevista, o diretor Fuqua revelou que o que a gente vê no filme é exatamente como a rua era na época. Muitos dos extras apresentados e até mesmo as pessoas nas cenas realmente moravam no bairro, adicionando uma sensação assim de realidade às gravações. Com o filme sendo filmado nos subúrbios da cidade dos anjos, era apenas uma questão de tempo até que a equipe de filmagem se visse no meio de algum tipo de incidente durante a produção como este. E isso aconteceu um dia durante as filmagens, quando eles notaram que gangues do lado sul e norte de Los Angeles estavam em uma situação meio tensa, com todo o elenco e a equipe de filmagens no meio de tudo isso. Foi relatado em um artigo do Washington Post em outubro de 2001, que o momento foi realmente bem tenso e bem complicado mesmo. Mas depois de muitas conversas, nada aconteceu e as filmagens foram retomadas. Mais tarde, Antony Fuqua revelou que antes mesmo de começarem a filmar na área, ele se encontrava com membros das gangues e pedia permissão para filmarem seus territórios e pediu até mesmo para alguns membros participarem em pequenos papéis no filme, como figurantes. O diretor quis mostrar no filme um retrato realista da guerra que acontece dentro dos bairros de Los Angeles e mostrar como podem ser altos os saldos dessa batalha. De acordo com o diretor, no comentário do lançamento do DVD do filme, os atores e a equipe de filmagens acabaram recebendo uma calorosa recepção dos residentes locais. Quando o diretor não conseguiu filmar uma cena diretamente no local devido a essas desavenças e tensões entre gangues, ele teve de recriar esses locais em sets de filmagens. A famosa frase, King Kong é mico perto de mim, foi improvisada por Denzel Washington. Tem poucas falas do ator tão memoráveis quanto esta no final do filme, e muito disso é graças ao próprio ator mesmo. Em 2019, a Vanity Fair publicou uma lista das 25 melhores cenas de filmes de todos os tempos, que sem surpresa aqui, né, incluiu o icônico momento de dia de treinamento. O detalhe aqui é que, traduzindo literalmente, quer dizer, King Kong não tem nada contra mim. Fica meio sem sentido traduzindo ao pé da letra, mas a dublagem brazuca resolveu o problema, né? Os caras são bons mesmo. Ao falar sobre a entrega, Antony Fuqua revelou que a fala surgiu no calor do momento enquanto filmava a cena. Depois que tudo foi dito e tudo foi feito, o diretor disse que olhou para o cinegrafista e disse que esperava ter conseguido um corte perfeito, porque provavelmente não aconteceria de novo. Muitos grandes nomes do rap americano participaram da trilha sonora do filme, e alguns até interpretaram personagens no longa, incluindo o Snoop Dogg e o Dr. Dre, sem muito spoiler aqui pra você que ainda não viu o filme, né? Que, aliás, é um clássico dos filmes policiais, um filmaço com um enredo perfeito em uma atuação épica de Denzel Washington e Ethan Hawke, que, por sinal, Washington nunca atuou em filme ruim, né? Não foi à toa que ele ganhou o Oscar de melhor ator nesse filme. Pra você que ainda não viu, vale muito a pena ver a atuação dessa dupla. E aí, gostou do vídeo? Você sabe que o like ou o dislike é por sua conta, hein? Então clica aí onde você quiser, porque o importante sempre é participar. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho